No processo, no período, no caminho da cruz, Cristo, mais uma vez, Ele quis precisar de nós. Nós temos ali a pessoa de Sirineu, que ajuda Jesus a carregar a cruz. Se nós olharmos mesmo, Jesus poderia carregar a sua cruz sozinho. Mas Jesus quer que nós possamos ajudá-lo a carregar a sua cruz, carregando a nossa cruz, carregando as nossas dificuldades, carregando a nossa vida, levando a nossa vida para aquele ponto alto que é a nossa fé, que é a ressurreição de Jesus. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonastes? O Senhor não nos abandona. O Senhor permanece conosco. O Senhor é Pai e vem ao nosso encontro. E nós, como filhos, precisamos estar juntos de Deus. Semana Santa, semana de jejum, de abstinência, semana de oração, semana de voltarmos os nossos olhos para a cruz do Senhor. Voltar os nossos olhos para a paixão do Senhor. Não é tempo, duas vezes não é tempo na realidade, de nós fazermos festas, fazermos aglomerações. Duas vezes não podemos. Primeiramente, uma pela pandemia e a outra nós não devemos. Não é que não podemos, não devemos. Vamos fazer justamente por conta dessa Semana Santa. Que nós somos chamados a preparar a nossa vida, a preparar o nosso coração para a Páscoa do Senhor. Que nós nos transformemos, que nós possamos converter ainda esses dias a nossa vida, converter os nossos costumes e estarmos na presença do Senhor. Amém. Amém.